Aí, verga! Muito estudo, joga no corpo, joga e cruza em cima, e agora chuta, cruza, ele tá abaixando um pouco a cabeça ali, pode entrar uma joelhada, e agora René chuta, Pio devolve, e os lutadores vão pra luta interna aí, vão pro empate, se foi um barulho, o queixo tá em dia, meu amigo, não tocou no botão que desliga. Agora, isso, sai da frente, chip, e agora, jab, cruzado, e começa o frevo, mano, trocação pura, empate puro, não tá tomando respeito de um atleta que já tem duas lutas no amador, e o René, o René apedra, literalmente ele apedra o adversário, e agora monta e começa a chuva de osso, aí não para mais, René vai perder a posição, e continua fazendo domínio para bater. Em postura, Jonathan Pio saindo de uma posição inferior, despegou ali uma esquiva de osso, literalmente. René continuou dominando. Literalmente, apedrou o adversário, apedrou, e foi pra cima. Ele tá dominando ali lateralmente, não deixando isso aí, e tá batendo. A posição é perigosa pro Jonathan, a posição é perigosa pro Jonathan. Não deixa, não deixa Jonathan Pio fazer o jiu-jitsu dele. Agora tá entregue Jonathan, é só passar esse joelho e montar, sair dessa meia. Teve a oportunidade, René não domina muito o chão, mas já abriu alguma coisa, tem sangue ali. Já está sangrando, provavelmente a árbitra já vai parar. Aí, ele não para, meu irmão. Ele viu sangue agora, virou caçador, René. Ele não para, Jonathan Pio está levando ali. Virou passageiro da agonia, mas não desiste, continua girando. Agora golpe no corpo ali. René, ele não para. René tá investindo nesse golpe do corpo, pra capar com a resistência do adversário. É, golpe no corpo pra tirar o gato, a resistência. Provavelmente a árbitra disparou. René demonstra ali, que é o campeão. Tem um papis, um aconho. Ele vai à loucura, a torcida vai à loucura junto com ele. Desde o primeiro momento que o René colocou o adversário no chão, ele começou a atingir a costela do Jonathan e terminou a luta assim. É, comemora ali com o treinador. Ele mora na casa do treinador. Fui no podcast do Lions Fight, mora na casa do treinador. Ele era menino de rua, viciado em droga. O que você sentiu faltar, literalmente joga, meu irmão. Joga ele. E hoje tá aí, eu tendo orgulho da equipe deles. E conseguiu um bom nocaute. É um orgulho, né? Um orgulho pra comunidade do MMA, um orgulho pra academia, um orgulho pra família. E realmente mostrou que veio preparado pra esse combate. E aquilo que você tinha desconfiado lá em relação ao Muay Thai, não era pegadinha não, viu? Entrou no octógono realmente com essa estratégia. Cara, ele é a pedra, cara. Ele é a pedra, o atleta. Rapaz, ele bateu muito aí. Eu acho que é baço, o fígado que fica nessa região. Ele maltratou, cartigou o seu adversário. Vai já já entrar no mapa, dar o resultado. E vamos... Foi uma luta muito boa. Você acha que a intervenção do árbitro poderia ter sido um pouco antes ou foi no momento certo? Poderia ter sido um pouco antes, ele ficou muito entregue. Mas ali é ele que manda, ele que entende, né? Mas ali ele tava muito entregue já, já fazia alguns momentos já que... Ali ele machucou muito a costela do adversário. Mas ele não desistiu em nenhum momento. Ele ficou ali pegando umas chuvas de osso. Não foi fácil, mas conseguiu sair com uma vitória, René. E mais uma vez... O MMA é lindo no Lions Fight, meu amigo. E vamos agora, vamos agora com o Bilmar Pereira para anunciar a vitória. Vai passar já já para o monstro da voz que chegou no MMA, que é Bilmar Pereira. O monstro do MMA, que é ele. Opa se prepara para declarar o resultado, o resultado dessa luta. É importante a gente destacar que nessa luta, a diferença de idade não fez. Realmente o treinamento se impôs no octógono. A preparação de refe foi decisiva para a luta. E não apenas no que em relação ao Muay Thai, mas a postura, a base e a força física. É, foi uma luta muito boa e rápida também, novamente. Foi mais uma das grandes lutas do Lions Fight. E hoje terminou. Então os nossos amigos que estão nos acompanhando aí. Estamos aí com uma grande luta. O René está comemorando com a sua equipe. Aí está muito feliz. Está muito feliz aí com os seus treinadores. Comemorando tudo. E o melhor de tudo. Que é o nosso MMA. Ei, está o menino aí. A primeira luta dele no MMA. Foi cuidado aí. É um projeto social da igreja do Mestre Tel. Apostou nesse moleque aí. Hoje ele deu o resultado. E chama a torcida para ele. E está mostrando que é o melhor, meu amigo, nessa noite. Foi superior a um menino muito mais novo. Que poderia sucubir ele no gás. Dá uma pressão. Mas ele conseguiu. E ele conseguiu. A história de superação acaba se misturando ao treinamento, aos ensinamentos, a doutrina e a disciplina do treino se misturam e acabam resgatando alguém, transformando no atleta, transformando no vencedor. A dor faz isso, né? A dor faz as pessoas ficarem fortes, né? Com a escuda. Então isso é muito importante. O atleta de MMA. Às vezes a maioria tem uma história muito de sofrimento, de adversidade. E não para, meu irmão. Esse René foi um lutaço. Foi um lutaço, meu irmão. Que noite foi essa? Agora é importante também na hora que ele... Aquilo que você chama de pedrada, ele estava na base. Segurou o adversário no clinch e a partir dessa posição lançou o adversário na grade. Vamos anunciar o resultado da noite com a voz que ecoa que é Bilmar Pereira. E o chão cifre demonstra a Arena Lions, a bicampeã mundial, nossa árbitra, Maísa Lardilão. Portanto, senhoras e senhores do Brasil, diretamente da cidade de Manaus, Amazonas, com Lions Fights, MMA Amador. Portanto, assim vem sendo, no primeiro round, aos 2 minutos e 54 segundos, por nocaute técnico, o grande campeão foi... René! Por todo! O René Time! E para fazer entrega do troféu, o grande campeão, chamamos aqui a nossa presidente do Lions Fight, ela... Zwellyn Bruce. E logo em seguida, a nossa repórter top do Brasil, Punk Melo.